É possível descobrir a senha da minha fechadura digital assoprando farinha de trigo? Elces Responde Fechaduras Digitais. Hoje eu vou apresentar para vocês a função Senha Segura. Com essa função, se você estiver se sentindo observado ou sabe que alguém pode tentar acessar a sua fechadura, você pode digitar números aleatórios antes da sua senha oficial, depois coloque a sua senha e por fim, coloque novamente mais uma sequência de números aleatórios. Assim, mesmo que alguém esteja te observando, ela não vai conseguir entender qual é a sequência da sua senha oficial e nem que ela sopre farinha de trigo vai ser possível descobrir qual é a sua senha. Então não se esqueça, com as fechaduras digitais Elces, você é a chave. Exclusivamente você!